E é tempo de te ver acordar Vim correndo à frente do sol Abri a porta e antes de entrar Revi a vida inteira Sei tudo que é possível falar Sigo apenas para nós dois Sinais bem, desejos de cais Pequenos lábios de luz Lá da cor dos temporais Céu azul das flores de abril Pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu Mundo lá sempre a rodar Em cima dele tudo vale Quem sabe isso quer dizer amor Estrada de fazer O sonho acontecer Seu tempo era tempo demais Cê olhou sorrindo pra mim Me acendou um beijo de paz Virou minha cabeça Simplesmente não consigo parar Agora o dia já clareou Mas se você quiser transformar Mas se você quiser transformar O ribeirão em prazo de mar Você vai ter que encontrar Aonde nasce a fonte do céu Perceber meu coração Mas se você quiser transformar Aonde nasce a fonte do céu 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 Se envolvendo em tudo vale Quem sabe isso quer dizer, amor Estrada de fazer O sonho não pode ser O sonho não pode ser O sonho não pode ser